Como que o Super Grêmio será escalado nessa temporada? Rafinha, Douglas Costa, Rafael Santos Borré. E ainda tem conversa com o Rafael Carioca. Cara, você já parou pra pensar o que pode ser esse Grêmio nessa temporada? Quem sai e quem fica no Tricolor Galuxo de 2021? Olá, seja bem-vindão para o Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo. E essa é a possível escalação ideal do Grêmio pra esse ano. Bem, a ideia do vídeo, pra quem não conhece, é mostrar o elenco e fazer uma possível escalação do Tricolor Galuxo usando todos os rumores que andam rondando por aí. Lógico que com um pouco de racionalidade, né? Renato Galuxo sempre reclamou da falta de investimento e essa desculpa parece que vai acabar nessa temporada. Não que o Grêmio vá se enfiar em dívidas pra contratar um milhão de jogadores. Mas de acordo com o Romildo Bousan, o clube deve ter uma postura diferente em 2021. O Tricolor nesses últimos anos foi um exemplo de time que optava quase que exclusivamente por recuperar e revelar jogadores. Com várias boas promessas de base, a diretoria contratou muitos grandes nomes que não viviam a boa fase. Com o intuito de justamente recuperar o bom futebol deles. Mas é o que nem sempre funciona, né? A postura desse ano deve ser diferente. Contratar pra realmente resolver os problemas do time. Jogadores que estejam bem, mesmo que custe um pouco mais. Lógico que sempre mantendo a boa situação financeira do clube. O Grêmio quer ser competitivo e brigar com outros que se reforçam e ser hoje o primeiro nível do futebol brasileiro. Como Flamengo, Galo e Palmeiras. Quando pensamos em escalação, o Tricolor Gaúcho já tem um grande problema logo de cara, né? Aliás, pelo menos tinha na última temporada. Contar com o Paulo Vitor estava longe de ser a melhor opção. E mesmo assim o Renato insistiu em utilizá-lo em jogos importantes. Nem deu no que deu, né? Mesmo com a opção de Vanderlei, o Grêmio buscava um nome de peso pra posição, mas a procura acabou. Breno parece ser uma aposta segura pra 2021. O guarda-redes de 21 anos de idade venceu a concorrência e se consolidou como titular no time de Renato. Adriel, de 20 anos, também veio das categorias de base. O que nos faz acreditar que Paulo Vitor e Vanderlei não devem ficar muito tempo em Porto Alegre. O Grêmio pode até continuar sondando opções de mercado, mas eu apostaria em Breno pelo menos enquanto ele estiver nesse nível de rendimento. Na lateral direita temos uma decisão bem fácil, né? O Rafinha chegou pra ser titular. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. O ex-Flamengo tem perfil de vencedor, a mentalidade de liderança e experiência pra equilibrar com o elenco recheado de jovens da base. Eu sei que muitos de vocês podem ter ressalvas quanto a ele fora de campo, né? Mas dentro dele, ele é inquestionável. Bom, defensivamente fazendo o apoio ao setor ofensivo, ele tem tudo pra ser um ótimo reforço no tricolor gaúcho. Com a chegada de Rafinha, Vitor Feaz deve ser negociado em breve. O Ceará já declarou interesse em contar com o atleta de 33 anos e mesmo que não vá pro Vozão, ele vai estar na lista de dispensáveis. A ideia de Renato e diretoria é ter sempre jogadores novos como primeiras opções na reserva. Então, nesse caso, Wanderson seria a opção Rafinha. Algo bom também pro atleta de 19 anos de idade se desenvolver com um cara tão experiente do lado. Agora, falando na zaga, eu posso até pular, né? Porque quando você tem Jeromel e Kahneman, a escolha fica bem simples e a preocupação não é na titularidade. Já David Braz consegue ser contestado ainda, principalmente pela torcida, assim como o Paulo Miranda, e ambos devem ser negociados assim que surge a oportunidade. Então, nomes da base, como Emmanuel Leone, de 21 anos, devem começar a ter oportunidade em campo. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa ainda tem a confiança de Renato Portaluppi e deve se manter como inicial na temporada 2021. Apesar de meio inconsistente defensivamente, Diogo se consolidou com uma opção de criatividade lá do esquerdo de campo e jogou Cortes pra reserva de vez, né? Cortes é um nome que deve se manter, apesar de tudo. Com o contrato até o fim do ano, o jogador já negocia uma renovação e deve ser um dos poucos medalhões a serem mantidos na reserva da equipe. Vamos começar a falar do meio campo e aqui a gente precisa definir uma formação da equipe, né? E isso deve ser definido pela utilização, ou não, de dois atacantes centralizados. Olha, isso é bem provável de acontecer e eu vou explicar isso mais pra frente. Por enquanto, vamos pensar em quatro jogadores de meio. Precisamos de um volante de marcação com saída de bola e, querendo torcedor ou não, Maicon ainda faz muito bem essa função. Com 35 anos de idade, ele em campo acaba atuando quase como o pilar central na saída de bola e distribuição de jogo. Muito forte defensivamente, ele ainda é muito importante na equipe. Uma importância até que Matheus Henrique precisa começar a ter, né? O jovem de 23 anos de idade vive altos e baixos no Grêmio, mas todo mundo sabe o potencial do garoto. O Grêmio chegou a buscar volantes nesse começo de ano, Rafael Carioca foi sondado e, ó, seria um bom complemento pro elenco. Apesar da negociação ter esfriado, ela ainda não foi descartada e é uma opção forte defensivamente, com bom passe e boa visão de jogo. Aqui eu ainda vou considerar Maicon e Matheus Henrique com melhores opções. Agora a coisa fica interessante, né? Porque normalmente veríamos Alisson e GPR completando meio campo, PP mais aberto, etc. Só que assim, Alisson continua sendo uma boa opção pra equipe, só que um nome muito forte chegou em 2021, César Pinaes. O chileno de 29 anos de idade teve ótimas atuações e ganhou não só a confiança do Renato, como o apoio da torcida. Ele pode jogar mais aberto ou centralizado e muito provavelmente vira titular do novo Grêmio em 2021. Principalmente se considerarmos a provável saída de GPR, que começa a ser sondado por clubes como Pragantino e Palmeiras, e a diretoria não tem intenção de ir montando no Rio Grande do Sul. PP sai no meio do ano e eu nem vou considerar o nome dele aqui, porque o nome que ganha cada vez mais força no tricolor é do jovem Ferreira. Ferreirinha, né? Com 23 anos, o atacante ganhou espaço pela habilidade e velocidade. Com a capacidade de quebrar a linha de defesa do adversário, ele foi um dos poucos destaques positivos no final da Copa do Brasil e desde lá vinha empilhando boas apresentações entre os 11 iniciais. Utilizando Pinares do lado direito e Ferreirinha mais do lado esquerdo, o Grêmio teria muito mais ofensividade pelas pontas, mesmo contando com dois atacantes. E os dois atacantes, bem, você já sabe quais são, né? O Diego Souza, lógico, vai estar aqui. Uma das apostas mais acertadas da diretoria em 2020, o ex-tudo, né? Porque ele já jogou em todos os times do Brasil, virou o homem gol da equipe e com muitos méritos. Olha isso, eu acho que essa é a grande arma do Diego Souza. Como ele já jogou em todos os times do Brasil, né? A lei do ex se aplica todo jogo. Ele é capaz de fazer bem o pivô, sair para receber a bola e não desperdiça oportunidades, pelo menos quando não é contra o Cássio. E, lógico, que ao lado dele temos um nome que tem tudo para chegar aqui, que é de Santos Borré. Apesar de não estar tudo definido ainda, o atacante do River seria o craque diferenciado para atuar do lado de Diego Souza. Borré, apesar de ser visto como um camisa 9, por ser um cara que marca gols, ele atua muito melhor como um segundo atacante, o que encaixa com uma luva nessa escalação do time. A grande questão de Borré para fechar contrato seria a entrada de um clube inglês na negociação. O Brighton teria declarado interesse no atleta, o que fez com ele dar um passo atrás na assinatura do pré-contrato. Vamos ver se vai rolar mesmo, né? Aí você está me perguntando, pô, você falou do Douglas Costa? Cadê o Douglas Costa, né? Bem, vamos para a opção com o Douglas Costa. O jogador do Bayern de Munique, em boa forma física, tem potencial para ser o melhor jogador do time. A opção seria deixar Borré como um segundo atacante, jogando atrás de Diego Souza, e colocar Douglas Costa e Ferreirinha realmente como ponta de ofício. Lógico que o time ficaria muito ofensivo, mas ainda assim seria uma opção válida de formação. Cara, já imaginou o Douglas Costa e Borré nesse time? Será que o Grêmio chegaria para vencer tudo? Ó, então escreve aqui embaixo quais das duas formações você gostou mais e não esquece de dar a sua escalação ideal. Também aproveita e se inscreve e clica no sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. E se você quiser ver vídeos anteriores, você pode ficar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho